Vou te falar, viu, que eu tenho uma equipe que é um presente de Deus aqui, ao invés deles me fazerem chorar, eles dão mais risada ainda comigo, dão risada minha cara chorando, deve ser terrível minha cara chorando, mas enfim, me desculpa, eu me emocionei mesmo e nesse momento eu quero te dar um presente, tá bom? Então, um presente de uma pessoa emocionada vale mais, hein? Então vamos lá, ó, revista Acordes pra você que tá em casa, que quer saber mais sobre respostas pro nosso dia a dia, sobre os problemas do nosso dia a dia, sobre várias perguntas que muitas vezes a gente tem, né? Você vai ter aqui, tudo aqui nessa revista, que é um presente pra você e que vai falar tudo baseado em cânticos da Bíblia, é muito interessante, vale muito a pena você pedir, além do mais, é um presente nosso pra você. Se você quer pedir agora, você liga, você liga não, você manda uma mensagem no nosso WhatsApp 012-981-001615, manda lá seu nome, seu endereço e a gente manda pra você, tá bom? Se você quiser pedir amanhã, tudo bem, tranquilo, vai lá no nosso telefone em horário comercial, tá? 012-2127-3121. Se você preferir também, você pode entrar no nosso site, caixademusica.com.br, vai ter a fotinho lá da revista, você clica nela, é muito fácil. Preenche um rápido formulário e a gente manda essa revista de presente pra você. Aliás, essa revista vai junto, tá? Vai junto assim. Dentro dela tem um jeito de você ganhar um presente da gravadora Novo Tempo, um CD de sua escolha. Quer presente melhor do que esse? Melhor do que uma pessoa emocionada aqui falando pra você. Então você pode pedir agora, tá bom? Essa revista aí, não perde tempo não, presente nosso pra você. Gabriel, vamos falar e não me faz chorar mais não. Tá? Agora vamos tentar, vamos tentar. Gabriel, você tá com novidades, tá na gravadora Novo Tempo agora, que é uma felicidade imensa pra gente também ter você. E você tem um single, um single? Isso. Você tá lançando? Aham. Fala mais sobre ele pra mim. É sobre a música Ele Mudará, que foi, saiu o videoclipe dela, não sou na tela, eles colocaram. Hoje, é, hoje. E amanhã, já, gente, eu vou fazer um pedido pra vocês, entrem lá no YouTube da gravadora Novo Tempo, entra lá nesse videoclipe que tá como estreia ainda, que vai sair amanhã e já curte, já curte, já liga o sininho lá, já te fala lembrete, ativa o sininho e se inscreve no canal da gravadora também, pra ficar por dentro das novidades. Canal da gravadora Novo Tempo pra você tá na sua tela, youtube.com.br gravadora.nt. Se você quer curtir aí o Gabriel, ele vai lançar várias coisas, tá, daqui pra frente. Gravadora, olha, vai fazer o menino trabalhar, tá, Gabriel? E é isso que a gente gosta, né, com essas músicas tão bonitas, né? Vamos lá, procura ele lá na gravadora.nt, tá, no nosso canal. Sai amanhã o clipe dele, então, portanto, é oito horas da noite, sempre que o Vinícius coloca lá as novidades da gravadora. O Vinícius, ele é responsável por colocar todos os clipes, várias novidades lá no nosso site, no nosso canal no YouTube, enfim. E pra quem quiser escutar a música, já tá nas plataformas de tais. Já tá nas plataformas, então vai lá, corre. A música e o CD inteiro. Então pode procurar você no Deezer, Spotify, Gabriel Tavela. Gabriel Tavela, vocês já vão escutar. Tá certo, e pra te levar na igreja, na comunidade jovem, que você faz semana de oração, né, então a gente, enfim, como é que faz? Você pode falar comigo no direct, que eu encaminho também, é meu irmão que é meu agendista, o Felipe. Legal. E aí o número dele, é isso, meu Instagram, Gabriel Tavela, e daí o número do meu irmão, 44-998-72-1107. Nossa, olha, o menino decorou, gente. 44-998-72-1107. Tá na sua tela nesse momento, tá aparecendo aí, então chama esse menino. Manda uma mensagem pra ele, manda uma mensagem pra ele, que daí ele diz as datas, né, disponíveis e tal, e a gente vai se ajustando. E tem o e-mail também. Qual e-mail? Gabriel Tavela ponto contato, arroba gmail ponto com. Então tá certo, tá passando na sua tela tudo isso aí também, e você entra em contato com eles, gente, porque, ó, faz semana de oração, prega, conta o testemunho e canta ainda, pelo amor de Deus, né? Vamos de música, então, esse single que vai ser lançado amanhã no canal da Gravadora Novo Tempo. Vamos lá. Fugir de Deus, Se se esconder não leva a nada Pra que pensar que não há mais o que fazer Que Deus não tem mais uma chance pra você A salvação está ao alcance de quem crer Que ele te salva se você se arrepender Completamente com a fé em seu poder Porque ele sabe todos os seus planos Sonhos, suas metas Entende a sua vida Como se estivesse nela E ele sofrerá E ele sofre vendo o seu chorar Sem querer confiar Que ele mudará A sua forma de pensar Que ele mudará O seu agir e o seu falar Que ele mudará E a vida eterna lhe trará Se nele confiar Fugir de Deus Fugir de Deus e se esconder Não leva a nada Pra que pensar que não há mais o que fazer Que Deus não tem mais o que fazer Que Deus não tem mais uma chance pra você A salvação está ao alcance de quem crer Que ele te salva se você se arrepender Completamente com a fé em seu poder Porque ele sabe todos os seus planos Sonhos, suas metas Entende a sua vida Como se estivesse nela E ele sofre vendo o seu chorar Sem querer confiar Que ele mudará A sua forma de pensar Que ele mudará O seu agir e o seu falar Que ele mudará E a vida eterna lhe trará Se nele você confiar Ele vai mudar A sua vida restaurar É só nele você confiar Amém Amém? Amém! Amém! Pra você que assistiu o som na tela Você viu esse clipe aí inteiro, na íntegra Já em primeira mão Você tá vendo como compensa, né? A gente ficar juntinho aqui no som na tela Já ficar aí no caixa de música Emenda Já senta no sofá Chegou, senta no sofá E já fica Gabriel, muito obrigada Pela sua presença aqui Você me emocionou Eu acho que deu pra perceber E que Deus continue usando muito O seu ministério Sua vida Em prol do seu ministério Enfim E a você que sai em casa Muito obrigada Desculpa mais uma vez Aqui a gente Se emocionando Mas isso é normal, né gente? É ao vivo Toda a sua casa Você tá na minha aqui Todos os dias Acho que a gente já tem Essa amizade aí, né? Então já dá pra confiar Muito obrigada Pela sua presença Sábado nós temos um encontro Em meio dia Tem os melhores momentos da semana Gabriel vai estar lá Com certeza E a gente se encontra Gabriel, finaliza com música pra gente Por favor Qual a música vai ser? Uma música que tá no CD Também é uma música Que eu fiz pra minha namorada Música de amor que tá no CD Aproveita e manda um abraço Um beijo aí pra namorada Linda, cadê? Aí? Aqui, ó Aqui, linda, te amo, tá? Acho que tá me assistindo Como é que é o nome da linda? Karen Karen Camila Beijão pra ela Isso aí Eu pensei Imaginei Sonhei Queria achar alguém Alguém que não se importasse Com o meu jeito De ser Largado Jogado Despreocupado Muitas vezes Conformado Com meu estado Pra lá de imperfeito Desapegado Mas eu não quero que tu penses Que vou ser assim Se somente uma chance Tu me deres Vou mostrar A ti Que com meu jeito Largado Desapegado Já não estou Mais conformado Pois estou mudado Pra estar ao seu lado Compromissado Compromissado Com o dever De te fazer feliz E me esforçar Pra te mostrar Que eu mereço O seu amor Por mim E eu prometo Ser focado E mais preocupado Pois um dia Eu ouvi Pra não me garantir E procurar Evoluir Eu sei que é complicado Tudo que eu disse aqui Mas só tenho a certeza Que me apaixonei Me apaixonei Por ti Yeah 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 Obrigado.